Para Não bata nesse homem, por favor Não posso suportar, da mãe morrô De vê-lo assim sangrando, como está Não posso suportar tanta maldade Feita esse homem sem piedade Foi ele que um dia minha filha ressuscitou E ouviram o que Jairo quis dizer Mas levaram meu Jesus para morrer Morrendo ali na cruz, sem nada dizer Por mim e por você Parei Não crave as mãos do meu Senhor assim Escute e veja o que Ele fez por mim Com estas mãos que vocês vão morar Um dia eu estava me digando E Ele por mim ali passava Fez o love com suas mãos, tocou meus olhos E hoje vejo E ouviram o que o cego falou Mas mesmo assim crucificaram Meu Senhor Grande escrava em suas mãos Ele ganhou Por mim e por você Ele ganhou Parém, este justo não deve morrer Falava aquele ladrão lá na cruz Olhando firmemente pra Jesus Enquanto o da esquerda criticava O da direita Cristo suplicava Lembra-se de mim, Senhor Quando entrares no teu reino O meu Cristo, mesmo antes de morrer Prometeu para o ladrão a vida eterna E inclinando a cabeça expirou Por mim e por você Parém, não toque no meu corpo, disse ele Pois ainda não assumia o Pai Pois eu acabei de ressurgir Disse a Maria Madalena Diga aos meus discípulos com amor Que a morte, a cruz do inferno e o sepulcro Não me segurou Ela saiu gritando e dando glória a Deus Aleluias, o meu Cristo ressurgiu Ele foi pro céu, mas antes prometeu Irá buscar um povo seu Ela saiu gritando e dando glória a Deus Aleluias, o meu Cristo ressurgiu Ele foi pro céu, mas antes prometeu Verá buscar um povo seu Um povo seu Um povo seu